Música Nada sei dessa vida Vivo sem saber Nunca soube Nada saberei Sigo sem saber Que lugar me pertence Que eu possa abandonar Que lugar me pertence Que possa me parar Sou errada, sou errante Sempre na estrada, sempre distante Vou errando enquanto o tempo me deixar Errando enquanto o tempo me deixar Nada sei desse mar Nado sem saber De seus peixes, suas pernas E se eu não respirar Nesse mar os segundos Insisto em naufragar Nesse mar os segundos Mas é só pra me afogar Sou errada, sou errante Sempre na estrada, sempre distante Vou errando enquanto o tempo me deixar Errando enquanto o tempo me deixar Sou errada, sou errante Sempre na estrada, sempre distante Sempre na estrada, sempre distante Tô errada, sou errante Sempre na estrada, sempre distante Tô errando enquanto o tempo me deixar Passar Passar Errando enquanto o tempo me deixar Errando enquanto o tempo me deixar Tô errada, sempre distante 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 Tô errada, sempre distante